E antes de encerrar essa edição do Canção Nova Notícias, um pouco de arte e história. Você sabia que a origem do circo como conhecemos hoje foi na Inglaterra? Vamos conhecer mais sobre essa história com a Vanessa Andrade lá em Londres. Olha Adelita, o circo tem a ver com alegria, risos, cores e arte. A história do circo começou na Roma Antiga, no quarto século antes de Cristo. Já a origem do circo como conhecemos foi atribuída a Philip Astley, no século XVIII. O cavaleiro inglês é considerado o pai do circo moderno. Após deixar o exército, ele começou a fazer apresentações acompanhado de sua esposa. Ele foi o primeiro a construir um local para suas apresentações diante de uma plateia. Chamou essa arena de círculo, mas ficou mais conhecida como circo. Era um ringue circular que permitia ao público uma melhor visão do espetáculo. Em 1769, Astley comprou um depósito de madeira perto da ponte de Westminster e deu o nome de Amfiteatro de Astley. Durante o dia, o casal dava aulas de equitação e à noite fazia apresentações. No ano seguinte, contratou acrobatas, equilibristas e malabaristas. O primeiro palhaço foi Joseph de Marte, em 1781. No ano seguinte, o mágico Fred Van Buren foi incluído ao espetáculo. No início, a ideia era manter a atenção do público entre os atos de equitação. Mas a variedade tornou-se parte integrante do show. Porém, em seus espetáculos, nunca foram utilizados animais selvagens. Astley exportou seu circo para a França e de lá se espalhou pela Europa. Apenas no século XIX, as tendas gigantes começaram a ser usadas e assim facilitar as apresentações ao redor do mundo. O local onde era o Amfiteatro de Astley agora é o Jardim de St. Thomas Hospital, aqui em Londres. Em 2018, o circo completou 250 anos. E em homenagem ao casal, foi fixada uma placa que celebra pessoas notórias. E nela está escrito, abre aspas, Filipe e Pat Astley encenaram espetaculares proezas de equitação nas proximidades em uma segunda-feira de Páscoa de 1768. Adicionando acrobatas e palhaços, eles criaram o que hoje conhecemos como o circo, fecha aspas. Parabéns a todos os artistas de circo que com sua arte conseguem capturar nossa atenção e assim tornar a experiência inesquecível. Até a próxima, Adelita!